Oi, turma, tudo bem? Sou professora do Semariana Atividade Machado e vim aqui mais uma vez apresentar uma atividade bem divertida para vocês, hein? Espero que vocês gostem. Atividade de hoje, eu vou apresentar para vocês uma música, isso mesmo. A música se chama Bota Ovo, do grupo Tiqueque. Porque pede para a mamãe pesquisar lá na internet, que vocês vão adorar, super legal. E para começar, a música fala do ovo, como os animais ficam lá dentro do ovo, como eles nascem. Por exemplo, a tartaruga, ela nasce do ovo, o passarinho, ela nasce do ovo, o jacaré nasce do ovo. A cobra nasce do ovo. Então, tem bastante animais que nascem do ovo. E a música fala sobre isso, fala sobre os animais que nascem do ovo. E para começar, eu vou ensinar para vocês duas maneiras de apresentar essa música, tá bom? Primeiro, eu vou cantar ela usando uma colher e um pedaço de papelão para fazer o som da música, tá bom? E depois, eu vou ensinar para vocês outra maneira que nós vamos usar só as mãos. Só vamos fazer gestos com as mãos, tá bom? Vamos começar? Então, a música vai começar assim, ó. Vamos lá. Bota ovo do Tiqueque. Começa assim. Bota, 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 bota ovo. 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 Como será dentro do ovo? Lá dentro deve ser pequenininho. Será que o filhotinho abre o olho? Será que ele escuta a mamãe e o irmãozinho? Bota, 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 bota ovo. 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 Como será dentro do ovo? Lá dentro deve ser igual o ninho. Quando o filhotinho sente medo, a mamãe abraça o ovo com cuidado e com carinho. Bota, 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 bota ovo. Bota, 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 bota ovo. Bota, 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 bota ovo. Bota, 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 bota ovo. O bichinho vai sair do ovo. Lá dentro tá ficando apertadinho. Estica o pescoço e o joelho. Também um rabinho vai sair do corpo inteiro. Bota, 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 bota ovo. Bota, 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 bota ovo. Bota, 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 bota ovo. Bota, 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 bota ovo. Legal? Gostaram? Eu também gostei. Muito divertida essa música, né? Muito boa. Também gostei. Agora eu vou ensinar para vocês os gestos com as mãos. Zé, agora nós vamos usar só as mãos para poder cantar essa música. Vamos lá? Então, ela começa assim, ó. Bota, 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 bota ovo. 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 Como será dentro do ovo? Lá dentro deve ser pequenininho. Será que o filhotinho abriu o olho? Será que ele escuta a mamãe e o irmãozinho? Bota, 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 bota ovo. 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 Como será dentro do ovo? Lá dentro deve ser igual o ninho. Quando o filhotinho sentimento, A mamãe abraça o ovo com cuidado e com carinho. Bota, 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 bota ovo. 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 O bichinho vai sair do ovo. Lá dentro tá ficando apertadinho. Estica o pescoço e o joelho. Também o rabinho vai sair do corpo inteiro. Bota, 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 bota ovo. 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 Uhul! Gostaram? Então, essa foi a música que eu apresentei pra vocês. Espero que vocês gostem. E pesquise lá na internet Bota ovo do grupo Tiqueque Até mais, turma Beijos